Então, esse é o primeiro exercício, tá? Vamos lá para o primeiro exercício. Na situação da figura a seguir, os blocos A e B têm massa MA igual a 3 kg. Então, já vou marcar aqui que o A, a massa dele vale 3 kg e o MB vale 1 kg, tá? Separando os dados aqui. Ou seja, o atrito entre o bloco A e o plano horizontal é desprezível. Então, o que ele está querendo dizer é que não existe atrito entre o bloco e o plano, tá? Aqui não tem atrito. Fechado? Continuando aqui a interpretação. E o coeficiente de atrito entre B e A, coeficiente de atrito estático, ou seja, um vai ficar parado em relação ao outro, vale 0,4. Então, já me deu aqui que o mi entre A e B, depois vou te explicar o que é interessante colocar isso aqui. O mi estático entre A e B vale 0,4. Lembrando que o coeficiente estático, coeficiente de atrito, não tem unidade, tá? O bloco A está preso em uma mola ideal, inicialmente não deformada, cuja constante elástica é igual a 160.000 por metro. Repare que a constante está no sistema internacional, mil por metro. E, por sua vez, está presa ao suporte S. Até agora, tranquilo? Zero dúvidas? O conjunto formado pelos dois blocos pode ser movimentado produzindo uma deformação na mola. Quando solto, a mola produzirá uma certa aceleração nesse conjunto. Então, vamos supor que a gente for comprimir essa mola, tá? E depois, quando eu solto, todo esse conjunto vai ser acelerado. Fechado? Desconsiderando a resistência do A, para que o B não escorregue sobre... Para que o bloco B não escorregue sobre o A, a deformação máxima da mola. Ele quer saber o valor de X. Gente, nesse momento, alguma dúvida? A Aisha vai tentar entrar pelo notebook. Nesse momento, alguma dúvida? Tranquilo? Show? Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai separar esses corpos. E vai colocar todas as forças que estão sendo aplicadas no B e no A. Então, eu vou botar todas as forças primeiro no bloco B. E depois eu vou botar no bloco A, tá? Então, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui uma caneta vermelha para ficar mais perto. Bom, o bloco B tem massa. Se ele tem massa, ele tem a famosa força peso de B, tá? Vamos saber que o peso de B é a massa vezes gravidade. Então, considerando a gravidade 10, tá? Vamos considerar a gravidade igual a 10 por segundo ao quadrado. A gente sabe que o peso de B vai ser igual a 10 N. O bloco B está apoiado sobre o bloco A. Se o bloco B está apoiado sobre o bloco A, então também tem a força normal, tá? E sempre vai fazer 90 graus com a superfície, beleza? Então, a gente tem aqui a normal de A com B, tá? É a normal do contato de A com B. E essa normal, a gente não sabe valor. Tá? Por enquanto, não vou colocar valor de nada. Por enquanto, só vou colocar as forças. Depois eu coloco o valor. Por enquanto, gente, entendeu? De boa? Agora, eu vou colocar as forças em A. Ele falou que o bloco A vai deformar a mola. Então, vai aparecer uma força elástica aqui, empurrando o bloco A. O que mais que eu tenho? Eu tenho o peso, tá? De A. E esse peso de A vai ser igual a... O que mais que eu tenho? Preste atenção, gente. O A não faz uma normal em B? Se o A faz uma normal em B, eu sei também o quê? Que o B faz uma normal em A. Essa aqui é a força que, em geral, muita gente esquece. Então, eu tenho aqui a normal da A com B, tá? Ou de B com A, que é a mesma coisa. Eu coloquei da mesma cor para a gente se ligar que é a força normal do outro bloco. Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o bloco A em contato com a superfície. Então, a gente tem aqui a normal de A com o piso, tá? Vou botar de jeito aqui. A normal de A com o piso. Bom, eu não tenho um atrito entre o A e o piso. Mas eu tenho um atrito entre o A e o B. Então, vamos tentar entender. Eu estou empurrando esse bloco para a direita. Logo, o B vai fazer um atrito no A contra esse movimento, tá? Vai fazer um atrito para a esquerda. Então, tem aqui o fat de A com B, beleza? Só que vamos lá. Agora, se o B faz uma fat em A, o A faz uma fat em B. Se a fat no A ficou para a esquerda, a fat no B vai ficar para a direita. Para você não se enrolar, a forma fácil de B é sempre pensar no bloco que está sendo empurrado, tá? Eu não estou com uma força externa empurrando o bloco para a direita. Então, aparece aqui uma fat para a esquerda. Então, se no bloco A essa fat está para a esquerda, no bloco B essa fat está para a direita. Coloquei aqui todas as forças. Agora, preciso saber se vocês têm dúvida sobre alguma força. E já autoriza aqui a entrada da Alê. Bom, fala comigo então. Alê, deixa eu colocar aqui. Alê, eu tinha falado para a galera, para não ficar com o fone direto. Sempre que você quiser fazer uma pergunta ou falar alguma coisa pelo fone, ou levanta a mão ou escreve no chat. Áudio. Show? Alê, seja bem-vinda. Então, galera, preciso saber daquelas forças que eu coloquei. Alê, Ana Júlia, Cecília, Êxla e Luânia. Alguma dúvida? Luânia falou que sem dúvidas. Tranquilo, por enquanto? Então, vamos continuar aqui, tá? Bom, ele quer saber a deformação da mola. Então, eu vou pensar o seguinte. Eu preciso da força elástica. Só que, além disso aqui, eu posso pensar esse corpo como a tá. Eu posso pensar que toda essa massa está sendo empurrada pela força elástica. É uma outra... Eu vou contar aqui. Como se toda essa massa estivesse sendo empurrada pela força elástica. Então, eu posso dizer que... Que força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante que está empurrando todo mundo? É a força elástica. A massa total vai ser a massa dos dois. Quatro. Vezes a aceleração que eu não sei. A força elástica é Kx. O K, ele deu pra gente, tá? Então, eu vou substituir. O K vale 160. O X, eu não sei. Aqui vale 4A. Logo, X é igual a 4A sobre 160 de alívio. Simplificar, mas eu não vou simplificar não, tá? O que eu descobri? Que pra descobrir o X, fazendo como se fosse um corpo só, eu preciso descobrir só a aceleração. Então, agora eu preciso calcular a aceleração. Pra calcular a aceleração, ou eu vou usar o bloco A ou o bloco B. E, galera, qual é o visor onde tem menos forças? Geralmente é mais fácil. Então, eu vou usar o bloco B. O bloco B, eu consigo ver que na vertical só tem peso e a normal. Como ele nem sobe e nem desce, eu posso dizer que na vertical tá em equilíbrio. Então, a normal vai valer 10.000. Show? Talvez nem precisaria descobrir isso aqui, mas eu acabei colocando. Agora aqui, só tenho uma força pra direita. Então, eu posso dizer que a força resultante em B é a massa de B, a força resultante de B vai ser o fat de B, tá? Vai ser o fat de B. A massa de B vale 1 e a aceleração que eu quero descobrir. Como é que se calcula a fat? Mi normal. Fátima fala como? Mi normal. O mi é 0,4. E a normal a gente calculou. Vale 10. Que vai ser igual a A. Logo, a aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Substitula na outra equação. 4 vezes 4,4,3, dividido por 160, divide por 16 em cima, divide por 16 em baixo. Vai dar 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1 metro. Como ele quer essa resposta em centímetro, metro, decímetro, centímetro, 10 centímetros. Parar, eu não entendi por que você fez tudo isso daqui no ar, se a gente não precisou usar nada. Então, quis que você descobrisse o daqui. Tem gente que não vai ter essa sacada de fazer como se fosse um ponto total. E aí vai acabar tendo que usar o A e o B separado. Mas eu te mostrei o que a gente pode fazer com essas três situações. O B separado, dá para fazer uma equação. O A separado, dá para fazer outra equação. E todo mundo junto, dá para fazer outra equação. Resposta, letra C. Dúvidas? Foi rápido demais. É a hora agora de vocês jogarem, soltarem o verbo. Posso sim. Eu vou falando e você vai dizendo para mim se você concorda. Até o tempo de via normal de A com B. O que foi? Que tem o FAT para a direita. Show. Então, pensando no bloco B. O bloco B não vai para frente, junto com A? Se ele vai para frente, quem é que está empurrando ele para frente? A FAT? Não. A força elástica está empurrando o A. Quem está empurrando o B é o atrito que o A faz com o B. Entendeu? Repare que no bloco B não tem força elástica. Só tem força elástica no A. Então, por ele estar em contato e existir um atrito, o A se movimenta para frente e o B acaba sendo empurrado. Então, quem empurra o B para frente é a força de atrito entre A e B. Por isso que na hora de fazer força resultante, no local da força resultante entra o FAT de B. Show? Vamos lá. O bloco B está aqui. O bloco B, o exercício fala que o bloco B está subindo? Está subdecendo. Então, na vertical, ele está em equilíbrio. Ele nem sobe e nem desce. Então, o que eu posso dizer? Se está em equilíbrio, que o peso de B é igual ao normal de A com B. Exatamente. Elas se anulam. Se o peso de B vale 10, a normal de A com B também vale 10. Show? Mais alguém? Gente, aproveita que é a hora de dúvida. Então, é a hora de jogar as dúvidas para fora. Tá? Ale, fala comigo. Você até agora não falou comigo. Ana Júlia, Cecília, Estela, Luane. Quer dizer, a Luane já falou. Show, Ale. Mais alguém? Não? Posso passar? Beleza. Antes de passar para o próximo exercício, deixa eu falar uma parada para vocês. Aquela divisão de forças no bloco A, todo mundo entendeu? Todas as forças. Beleza. Então, vou passar para o próximo, tá? É, não precisa fazer print. A aula está sendo gravada. E de qualquer forma, esses slides com o que eu estou escrevendo, eles vão ser enviados no grupo, tá? Então, fica tranquilo, não precisa tirar print, não. O telefone, se alguém quiser falar alguma coisa, só me avisa, por favor. Bom, vamos lá. Próximo exercício. O próximo exercício, gente, vocês vão ver que ele é bem mais complexo, tá? Ele é bem mais complexo. Então, não se assustem com o tamanho do cálculo, tá? Não se assustem com o tamanho do cálculo. A gente vai fazer parte a parte, bem detalhado, para a gente chegar em todas as dúvidas possíveis. Vou ler o exercício primeiro. Dois blocos homogêneos em forma de paralelepípedo de massa MA igual a 3 kg. Então, vou colocar aqui que a massa do A valia 3 kg. E a massa de B, 2 kg. Vou colocar aqui que a massa de B vale 2 kg. Estão apoiados no piso e formando um sistema conforme a figura. Por meio de um cordão, deseja-se imprimir um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, vai ter aceleração no sistema. Fechado? Inicialmente em repouso. Ou seja, no início. Considerando o coeficiente de atrito cinético, opa, então vai ter movimento, tá? Entre a superfície B e o piso vale 0,4? Deixa eu colocar essa informação aqui. O mi de B com o piso vale 0,4. Você vê que essa letra aqui é muito importante. E que entre a superfície A e B, então o mi entre A e B, é 0,5. E que a medida de A vale 18 cm. E o que o operador puxa B, então o operador puxa B com uma força F igual a 55 N. Calcule a aceleração. Ele quer descobrir a aceleração do bloco A. Isso que ele quer descobrir. Em relação à interpretação, alguma dúvida? Tranquilo? Zero dúvidas? O que vocês acham que eu vou fazer agora? Eu tenho dois blocos ali, um em cima do outro, entendeu? O que vocês acham que é melhor fazer agora para poder entender o que está acontecendo? Vamos agora. Fizemos um exercício parecido. Então, o que vocês acham que é melhor fazer agora? Decompor? Separar as forças, né? Então vamos lá. Vamos separar aqui essa brincadeira. Vou colocar o A aqui em cima. Vou colocar o A aqui em cima. E vou colocar o B mais aqui embaixo. Show. O A e o B. Vou agora começar a fazer aqui as forças, tá? Eu vou começar a fazer as forças. Gente, o B está sendo puxado. Quando o B puxa, ele vai puxar o A aqui através de uma traceta. Se o B puxa o A, o A puxa o B. Ação e reação. Então, também tem uma atração T. Então, lá nos meus blocos, eu vou colocar uma atração T aqui. E vou colocar uma atração T aqui também. Tá? Aqui no bloco B, eu tenho essa força F, que vale 55 N. Ele falou que existe atrito entre A e B. E atrito entre B e o piso. Se eu estou puxando o B para a esquerda, vai ter uma fatia entre quem? Entre B e o piso. Tá? Se eu estou puxando o B para a esquerda, vai existir uma fatia aqui também. E também tem uma fatia entre A e B. Cuidado com essa fatia entre A e B. Porque se existe uma fatia entre A e B, existe uma fatia lá no A também, entre A e B. Se aqui está para a direita, aqui está para a esquerda. Então, aqui eu também tenho uma fatia de A e B. Nesse momento, eu paro para perguntar se vocês têm alguma dúvida do que eu fiz até agora. Então, no bloco A, eu tenho uma atração para a direita e tenho uma fatia para a esquerda. Essa fatia de A e B é a mesma fatia de A e B lá no bloco B. Tá? Se eu estou puxando o bloco B para a esquerda, vai aparecer essa fatia de A e B para a direita. Essa atração é por causa da corda que volta ali. Então, eu tenho atração nos dois blocos. E essa fatia entre o B e o piso é porque o bloco está sendo arrastado no piso. Então, aparece uma força contrária ao arrasto. Tá? Na horizontal, tá? Tanto no bloco A como no bloco B, vocês conseguem ver mais alguma? Tranquilo? De boa, de boa. Isso. Por enquanto, Ale, eu estou fazendo só na horizontal. Depois agora eu vou partir para a vertical. Na horizontal, mais alguma? Fechado, podemos ir? Ale, Ana, Cecília, Êxla, Lu, Anny, tranquilinho? Show de bola. Vamos continuar, então. Bom, agora vamos vir na vertical, tá? Na vertical, eu tenho aqui o peso de A. Eu já posso até colocar o valor, não posso? O peso de A, o A vale 3 kg, o peso de A vale 30 kg. Eu já vou colocar logo. E eu tenho também o peso de B. Tá? O peso de B vale 20 N. Show? Bom, agora, o A não está em contato com o B? Se o A está em contato com o B, o B faz uma normal no A. Então, aqui, eu tenho uma normal entre A e B. Se o bloco B empurra o A para cima, o A empurra o B para baixo. Então, aqui tem um normal também A e B. Show? Tranquilo? No bloco A eu não consigo ver mais nenhuma força na vertical. No bloco B ainda tem mais uma força. O bloco B, ele está apoiado no piso. Se o bloco B está apoiado no piso, eu tenho aqui para cima uma normal de B com o piso. Bom, tracei todas as forças nos blocos. Tudo isso para poder descobrir a aceleração. Todo mundo entendeu? Fala para mim. Bem devagar. Ninguém está com pressa. Show? Então, agora, eu vou começar a montar as equações. Posso montar as equações? Eu vou primeiro ver os valores aqui, na vertical. Olha só, vê se você concorda comigo. O A nem desce nem sobe. Se aqui eu tenho 30 N, o peso de A, a normal entre A e B também vale 30. Então, eu achei. Se a normal entre A e B vale 30, aqui, essa normal entre A e B também vale 30. agora, olha no bloco B. Eu tenho uma normal de B e o piso para cima e tenho uma normal de A e B para baixo e o peso de B para baixo. Como o bloco B nem sobe e nem desce, na vertical ele está em equilíbrio. Para apontando para baixo, 30 N, 30 mais 20. Então, para cima eu também tenho que ter 50 N. Entenderam? Show? Tranquilinho? O que que eu vou fazer agora? Eu vou montar aqui as equações. O bloco A primeiro. Força resultante em A é igual a massa de A vezes aceleração. O movimento é para onde, gente? Foca nisso agora. O movimento é para onde? Aqui está diminuindo para cá. e aqui está se movimentando. Então, força a favor do movimento menos força contra o movimento. Então, aqui vai ser tração menos fat de A. E a massa de B que vale 2 vezes aceleração. Tranquilo? bem devagar, tá? Bom, como é que se conta? É o mi entre A e B vezes a normal entre A e B igual a 2A. eu tenho aqui a minha primeira equação. Dúvidas no A. Se tiver zero dúvida, vocês são muito sinistros, gente. Vocês vão falar sinistras, porque só tem menina. Ana, Cecília, Eishla, Luane. Show? Muito bom. É muito fácil falar assim, né? Oi. Isso aí. Posso te falar uma coisa, Alê? Geralmente, esses exercícios de um bloco em cima do outro com atrito, eles são bem chatinhos. Então, você separando, você tem um ator melhor. a maior preocupação é o lance da de mais. Porque, você tem que lembrar, se o B faz uma normal em A, A faz uma normal em B. Essa aqui, geralmente, a galera esquece. Ela coloca a normal de A com B em cima e esquece de botar a reação embaixo. Para, por que que na hora que a gente faz a normal do B com o piso? A gente não coloca a reação porque é no piso e eu não estou me preocupando com o piso. Entendeu? Estou me preocupando com os dois blocos. Show de bola. Vamos continuar, então. Agora, eu vou montar uma equação em relação ao bloco B, tá? Deixa eu trocar a cor aqui porque eu não quero que fique muito confuso ali, tá? Então, força resultante no bloco vai ser a massa de B e a reação de B. Força resultante, o movimento está sendo para a esquerda, tá? Então, vai ser centenar menos fat de A com B menos fat de B com o piso menos tração igual a massa de B que vale 2 e a aceleração que eu vou chamar que é a mesma aceleração. aqui vai ficar 55 menos fat de A com B a gente já calculou, tá? fat de A com B nessa conta aqui, ó. A fat de A com B dá 15. Tranquilo? Vou aqui direto 15. Fat eu calcular tá? Calcular aqui no cantinho. Vai ser o Mi entre o B e o piso vezes A normal entre o B e o B. Entenderam por que esse lance de colocar letra fica legal? Porque agora eu não me enrolo com que normal que eu vou trabalhar. Não é a fat de B com piso? eu quero a normal de B com piso. Menos tração duas vezes A. 55 menos 15 dá 40. O Mi de B com piso é 0,4. A normal com piso vale 50. Show? Menos tração igual a 2A. É 0,4 vezes 5 vai dar 20. 40 vezes 20 40 menos 20 vai dar 20. De novo? 0,4 vezes 50 vai dar 20. 40 menos 20 dá 20. Menos tração igual a 2A. Essa é equação 2. Bom, entenderam? Agora é a parte mais fácil. Aqui foi. Ana Júlia falou show. O que a gente vai fazer agora? O que vocês sugerem? eu tenho ali T menos 15 igual a 2A e 20 menos T igual a 2A não, 3A né gente? É a massa de A errei aqui. Agora que eu fui ver. Aqui é 3. A massa de A que eu errei. Aqui é 3. E Paranaguá ainda bem que eu vi aí gente. Colocou ali. A massa de A vale 3. Agora sim. eu tenho T menos 15 igual a 3A e tenho 20 menos T igual a 2A. O que que eu faço agora? Substituir as equações ou comparar as equações ou seja resolver o sistema. Eu vou apagar lá o bloco A. Posso apagar o bloco A? Alguém tem dúvida lá no bloco A? Posso apagar o bloco A? Não posso? Não, pode? Então eu vou apagar aqui o bloco A, tá? Só pra resolver isso. Deixa eu ver. bom, então eu vou botar aqui, ó, T menos 15 igual a 3A 20 mais T corta com menos T 15 2 mais 3 dá 5A A vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Resposta letra C. Dúvidas? Difícil? Fácil? Trabalhoso? Lembra, gente, que a gente tá gastando esse tempo mas é porque eu tô fazendo bem devagar tem coisas que a gente tá guiado tipo assim, caraca, parar na guarda blá, 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 blá coloca logo o valor e faz não, vamos fazer bem devagar mesmo, tá? Mas vocês entenderam a lógica de cada ação de força cada procedimento a parte de força chatinha você tem que tá treinando ali show depois que coloca a força é tranquilo, né? Valeu, Ana bom descanso ou desculpa boa coisa que você tem que fazer mas é prática é isso sim gente, olha só eu peguei vamos lá esse exercício é nível SpaceX pra cima tá? porque é chatinho e esse aqui também tá bom esse exercício você tem que ali ter toda a conceito de física conceito de força pra poder resolver tranquilo? partimos pro próximo? olha só vocês que estão acostumados com esse concurso essa questão é de qual concurso? é e aí nós fizemos aquelas duas questões que a gente teve muita atenção a gente vai fazer essa agora da SpaceX e agora agora pensa comigo vou fazer bem devagar dois blocos A e B onde a massa do A vale 5 kg e 3 kg e estou conforme desenho abaixo em um local onde a aceleração da gravidade é igual a 10 e a resistência do A é desprezível sabendo que o bloco A está descendo sabendo que o bloco A está descendo com uma velocidade constante e o fio e a polia são ideais podemos afirmar que a intensidade da força de atrito entre B e a T então ali tem uma fita fita aqui tem o fita vou chamar só de fita só tem ela é D ele quer saber quanto que vale fita me ajudem a ir velocidade constante significa o que? o que tem na tua cabeça quando fala velocidade constante? o primeiro pessoal que responder vai ganhar um ferreiro rocheco velocidade constante significa o que? aceleração não se a velocidade é constante não tem aceleração se a velocidade é constante a aceleração é zero se a aceleração é zero a força resultante também é zero então sempre quando ele falar que a velocidade é constante eu tenho que estar na minha cabeça que a força resultante e a aceleração são nulas show tranquilo? o que que eu tenho aqui a favor do movimento? peso de peso de peso de peso de de peso quem é que está contra o movimento? o fat se a aceleração é igual a zero eu posso dizer peso menos fat é igual a massa total vezes a ação eu estou imaginando isso aqui sendo um corpo só aí eu estou colocando massa total e estou mostrando que o peso de A está puxando tudo e o fat está segurando o peso de A vale 50 a fat eu quero descobrir a massa total vale e a aceleração vale zero zero vezes 8 dá zero 50 é igual ao o a fat não a fat é a força de atrito é o piso ele é rugoso e ele fica segurando o ó tá atração atração tá aqui mas para você não usou atração eu vou fazer de uma maneira atração mas eu quero saber se você entendeu sem eu usar atração sem eu usar atração eu considerei como se fosse um conjunto só e aí o peso de A está puxando e o fat está segurando como a resultante é igual a zero se eu tenho 50 para baixo eu tenho 50 para cá também a fat é igual a 50 entendeu questão da express eu ele vai descer a coisa se o fala o está sendo está descendo com uma velocidade constante então eu tenho duas hipóteses quando a força resultante é zero ou o conjunto vai estar parado ou ele vai estar descendo com velocidade constante está se movimentando com velocidade constante mas parar como é que eu vou saber se ele falar que a força resultante é zero como é que eu sei se é velocidade constante ou está parado o exercício vai ter que dar uma dica e aqui ele deu ele falou que está em muito está descendo com velocidade constante se está com velocidade constante a aceleração é zero se a aceleração é zero a força resultante é zero e a gente descobre que o peso tem o mesmo valor da fat a se tivesse aceleração vou botar aqui você ia falar peso de a menos fat é a mesma coisa é igual a massa total de aceleração só que nesse caso ele ia te dar o valor da aceleração ou ele daria alguma coisa para você achar fat e descobrir a aceleração de verdade eu vou fazer de uma outra maneira agora dessa maneira ale cecilla estela lua ane oi então essa é a segunda maneira que eu vou fazer agora tá eu fiz de uma forma rápida mesurada agora eu vou fazer detalhado igual os outros exercícios tá bom posso fazer gente beleza vamos lá bom no bloco a o que eu tenho no bloco a eu tenho peso de a por que parar porque a massa vale 5 a gravidade e validade só não tem mais nada no bloco b eu tenho eu tenho fat para a esquerda eu tenho peso de b para baixo e eu tenho a normal de b para cima a normal de b vai cancelar vai ter o mesmo valor tá se aqui é 30 aqui também é 30 beleza o movimento aqui é vou pensar no a agora se o movimento é para baixo peso de a menos tração a favor do movimento menos contra movimento é igual a massa de a 50 tração não sei massa de a vale 5 e a aceleração vale 5 vezes 0 0 50 menos t igual a 0 passo t para o outro lado t é igual a 50 newton e agora eu consigo descobrir a fat o movimento é para a direita então a favor do movimento menos contra o movimento massa de b vezes aceleração a tração é 50 a gente já achou então vai ficar 50 menos fat massa de b vale 3 aceleração é 0 3 vezes 0 dá 0 para o outro lado fat é igual a 50 newton agora eu fiz separando todas as forças fazendo a favor do movimento mesmo contra o movimento consegui já achar a tração logo na primeira equação já joguei a tração para baixo já resolvi se eu tivesse começado pelo b você ia ver que você não tem nem fat nem tração se ele quer o fat a tração você ia conseguir com a outra equação aí você montaria o a acharia a tração depois ao montar o experimento ao lado do laboratório de física observa-se que o bloco a de massa 3 kg então a massa que vale 3 kg cai com aceleração constante constante então o movimento é para cá tá o movimento é para cá e a aceleração do movimento é de 2,4 metros por segundo ao quadrado que a mola é ideal a constante elástica o cá vale 240 newton metros que suspende o bloco C está distendida de 20 centímetros o que significa distendida significa que o X da mola é de show o coeficiente de atrito em toco plano então aqui tem um mi tá aqui tem um mi e esse mi é dizer que tem um atrito aqui entre o b e o piso um aluno determina acertadamente que a massa de b vale ele quer saber quanto que vale a massa de b interpretação alguma dúvida na interpretação da questão não podemos então eu vou separar os blocos tá a gente poder fazer direitinho eu tenho no no plano a tem o bloco b 37 graus e no bloco a eu tenho ele aqui vamos ver pra onde estão os movimentos pra gente não se enrolar o a tá descendo o b tá descendo até aqui tranquilo vou montar agora as forças no ser eu tenho peso de ser ele me deu a massa de ser não só tem um peso de ser aqui e aqui pra cima gente eu tenho uma tração e agora vem o bizu sim e quando na corda tem a mola a tração é igual a força elástica daquela mola dúvidas quase entenderam sempre que a gente tiver ali uma mola na corda a tração dessa corda é igual a força elástica tá bom no bloco B no bloco A no bloco A eu tenho o peso que vale 30 aqui pra cima que eu vou chamar de telinha que tá pra cima aqui agora no bloco B se eu tenho essa tração telinha aqui eu tenho essa tração telinha aqui também então tem uma tração telinha aqui também se aqui eu tenho uma tração T aqui também tenho essa tração T que é igual a força elástica falei pra eu export a cara então pra cá eu tenho essa tração em relação a favor do movimento ou contra o movimento vocês conseguem ver mais duas forças que tem no bloco B no bloco B tem mais duas forças quais são em relação ao movimento valeu Luan fala Cecília Cecília falou atrito bom atrito se o movimento está pra direita eu tenho fat aqui pra esquerda certo tem mais uma fórmula pro B a Cecília tem a normal tá mas eu quero saber a favor contra o movimento normal pra cá vou ter uma mais clarinha pra poder misturar mas eu quero saber a favor do movimento tem mais uma força qual é força 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 gente tá no plano inclinado qual força que tá faltando qual força não o p seno o px a gente tem aqui o que na verdade é o p e a d dúvidas show agora a gente vai ver um jeito de calcular a massa de B vamos pensar aqui gente ele quer saber a massa de B qual é o bloco que eu vou focar qual é o bloco que eu vou usar pra descobrir a massa de B o bloco A eu quero descobrir a massa de B se você calcura se você usar o bloco A o que que a gente acha vou usar aqui o bloco A o movimento pra baixo tá força resultante em A é igual a massa de A vezes a seleção força resultante aqui vai ser a favor do movimento contra o movimento então vai ser peso de A menos T' massa de A que vale 3 3 e a aceleração que vale 4 o pi A 30 menos 3 é igual a 3 vezes 4 12 vai 1 2 vezes 6 6 6 6 7,2 logo a tração vai ser 30 menos 7,2 30 30 menos 7,2 dá 22,8 bom calculando pelo bloco A eu achei quanto que vale T' 22,8 bom o bloco A me serviu pra calcular o T' show mais uma dica aqui a tração não é igual a força elástica como é que tabula a força elástica K vezes X quanto que é o K 1240 quanto que é o X 2 centímetros passando pra metros é 2 vezes 10 menos 2 2 vezes 1240 dá 2400 o 10 a menos 2 faz a vírgula andar essa informação achei quanto essa tração aqui a tração vale 24,8 tô achando coisas que tá completando meu bloco B olha que legal eu tenho mais duas coisas pra achar no bloco B eu tenho a FAT e tenho o PC vou vou só aqui eu vou a FAT nesse cantinho aqui aqui é o movimento né pra dizer assim e aceleração de 2,4 separar aqui vou calcular a FAT tá como é que se calcula a FAT é M vezes normal quanto que vale 0,4 quanto que vale a normal é o peso de B é a massa que a gente não sabe vezes a gravidade quanto que vale o cosseno de 37 0,8 o exercício deu sem ter conta vai dar 3,2 MB achei o valor de FAT 3,2 MB gente é pra ir devagar é pra poder ir ver detalhes do exercício que que a gente não saia tá eu quero saber se tudo que eu estou falando é de bom pra você achei FAT achei atração achei o queirinha o que que tá faltando agora o P seno vou pular o P seno agora P seno é massa vezes gravidade massa de gravidade o seno é 37 que vale 0,6 aqui vai dar 6 mb é isso quer dizer acabou não né mas a gente conseguiu descobrir tudo ali no bloco B descobri a T linha dúvidas descobri a T o T descobri o FAT e descobri o P seno dúvidas vocês estão quietinhos vocês estão entendendo quietinhos porque tá entendendo tudo tudo tá de boa até agora fala comigo aí ali Cecília Eixla de boa Cecília também tranquilo Eixla a Luane tá na sala ainda mais não sei se ela saiu tá processando alguma coisa que eu falei tipo assim cara que eu não sabia tem alguma coisa que eu falei que você falou caraca eu não sabia bom vou resolver agora agora vou resolver o exercício posso apagar o bloco A pra resolver se essa questão é da AFA poderia ser o que você acha que eu sabia você vê o vídeo tá e você passa por que eu peguei essa questão porque é uma questão que a gente treina algumas coisas tá beleza beleza agora vamos no final do exercício tá que é usar o bloco B ó força resultante em B é a de B força resultante em B tudo que tá a favor de tudo que tá contra quem tá o 22,8 o 6 de MB acabou tudo que tá contra menos 24,8 menos 3,8 menos isso vai ser igual a MB vezes a aceleração do sistema vale 2,4 dúvidas não bom vou agora fazer a conta com 22,8 menos 24,8 vai dar menos 2 6 MB menos 3,2 isso vai dar mais 2,8 MB aqui vai dar 2,4 vou passar esse 2,4 pra cá 2,8 menos 2,4 vai dar 0,4 MB o 2 passando pro outro lado menos 2,2 a massa de B vai ser 2 dividido 0,4 multiplica por 10 em cima multiplica por 10 embaixo vai dar 20 dividido por 4 e achamos a massa de B tá se cuidem bons estudos e não esqueçam não esqueçam o que? eu estou com vocês não adianta o que vai acontecer eu vou estar com vocês até o final da preparação de vocês NET não esqueçam